É bem marcante para o Brasil, pela Copa de 2014. Eles quiseram levar tão lindinho, verde e amarelo, de presente. Uma hora super muito engraçada, né? Por causa da Copa, aprendeu os nomes dos jogadores e principalmente... Ele aprendeu o inunacional, ele aprendeu o inunacional inteiro. O gringo chega aqui, a gente vira e fala pra ele, 5 reais a foto. Ele, ah, brincadeira amigo, é brincadeira. Chega um alemão, chega um holandês. Cada um tem um jeito, viu? Muita gente. A gente vê gente do país inteiro, né? Eu falei com gente de um país chamado Malta. Bom, eu já ouvi falar, mas nunca tinha ouvido alguém de lá. Essa agitação, essa mistura de línguas, né? Mistura de gente, acho que vai deixar saudades. Mesmo o povo brasileiro não conseguindo fazer a comunicação, né? Falar inglês, tudo, mesmo assim a gente conseguiu recepcionar. Tá lindo tudo aqui. Tipo, eu adorei o nosso curso. Tem um monte de argentino, holandês, tudo tão gostando do Brasil. Tem um monte de argentino, né? Eu vou fazer uma qualidade básica. Eu vou fazer uma qualidade básica. Dizendo o básico, saguão, bilhete, estação, tanto em holandês ou alemão, que são línguas similares, né? Temos algumas praças e locais que as pessoas podem passear. Foi uma viagem mais rápida, foi um povo bem mais alegre que estava no trem, foi bem diferenciada mesmo a viagem. A vibração das pessoas antes de estar participando de um jogo de Copa do Mundo, acho que isso era o diferencial, né? A alegria da pessoa de poder estar participando do evento. Mési, Mési, clássico terá, clássico terá, clássico terá. Mési, Mési, hoje te vai clavar, hoje te vai clavar, hoje te vai clavar. Te juro que aunque pasen os anos, vai para abrir o tú, vai para abrir o tú. Se tiver o outro, estou dentro. Isso, isso. A final. A final é isso. Muita gente já foi embora, vai ficar aquela vontade, aquele gostinho de quero mais, não tem mais. Era uma festa, era muito bom, vou sentir muita falta disso. Vai ser meio nostálgica, eu vou sentir saudade. Tchau! Tchau! Tchau, Copa do Mundo! Tchau!